E aí aiaiaiai bêêêê! E eu fui porque eu drogaiço! Olívar, como é que eu faço para tirar as informações todas? Olívar, 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 olívar. Mais, mais demais demais! E este passar que eu estou a ouvir agora. A sério! Eu estou a ouvir a Titã atual à minha frente, e eu atrás de ele. Esquece o passtar, ou é que eu estou a odor. É verdade? E aí E aí Acomo de Lua For Speed, Mates está ao lado deles e eles param, abrindo um bloco